Salve rapaziada, começando mais um videozão aqui no canal, mano Hoje vai ser um bike vlog, vídeo diferente, véi Ó, tamo aqui no Parque Baruguí, salve Tamo aí com os mano, o meu fixeiro e dois mountain bikers, tá ligado? Ó, só grau, véi, só grau Aí o negócio é o seguinte, véi, hoje tá esse tempo meio ruim aí, véi Só que a gente tá, veio, vamos gravar mesmo assim Por causa que, véi, a gente saiu, tava chovendo Mas vamos ir mesmo assim, agora a gente vai lá no, até um museu que tem aqui O Curitiba, que é uma gigante, véi, gigante, 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 gigante E é isso aí, vamos acompanhar o vlogzão, né? Falei jeito, vamos, salve Salve rapaziada, carinha, caralho É nóis E vamos rezar pra não tomar chuva forte, né, véi Não, se tomar, nós vamos Já vamos tomar, se tomar, tomamos Tamo preparado É, ó, os caras pescando lá Esse, ó, passar na ponte aqui Olha o tamanho Cê é louco, fio Olha o grau de fixa, fio Chama É o baita Não dá ali É o grauzinho É isso aí, rapaziada, se você curte esse vídeo Já vai deixando muito like aí Se inscreve no canal Daí eu trago mais vídeos desse jeito, cara Mais rolê Bike vlog Que eu acho que eu nunca fiz, véi, sei lá Espada deve ser a primeira vez Mas eu curto, mano Então é isso aí Vamos mudar Chama Ó Tem que aprender o grauzão aí, jovem Ó o vermelhão O bicho é grande, cara Rolê na cidade, fio, ó Esse é o fixeiro Mano salve Vai, mano Segura aí, segura aí Segura aí, segura aí Pode ir Chama Vai lá Você é louco, fio Eita, porra Já mereceu o like, hein É, por isso Conhece o quê? Sério? Sério? Do manassar um salve Olha essa rua, rapaziada Vê se tem rua mais bonita Ó Você é louco, fio Abriu Olha o som, hein Nossa, 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 cara Rolêzinho no meio da cidade É massa, né, véi? É Isso aí é Curitiba É Curitiba Curitiba Olha o grau lá Isso é louco, véi Olha os lugares antigos aqui Uma construção antiga, véi Olha isso, rapaziada Tá ligado Mó da hora Eu entro bem lá o pombo Salve Olha isso É Agora azedou a pamonha, fio Começou a chover Mas estamos aí Vamos passar ali no meio, Gui Olha isso Nunca vim aqui, mano Vamos andar aqui em cima Anda aí Nossa, a altura é disso, véi É o Steve do Minecraft, cara Não tem nada Só esses dois peladão aí E uns pombo Chuva, rapaziada Chuva mesmo Tá molhando aí Aqui quando é Natal tem uma árvore gigante Mó da hora Grau na chuva, fio Grau na chuva, fio Marcha na boneca Ai, meus olhos Estão molhados Câmera tá molhada Tudo tá molhado Mano, que lugar é esse? Não tem nada aqui Não tem nada aqui Só tem uma parede com desenho Também não Vamos no copo sujo Onde que é copo sujo? Aí no Largo da Ordem Vamos? Vamos só ali, gravar Tem um help Tem É um help, é um salgado e um cinco Então demorou Caraca, que lugar é esse, mano? Olha isso, tem um negócio aqui no meio Ah, ministério público Eita, pega Olha aqui, mano A gente achou Eu nunca vi escada assim pra descer Cara, que tesão Tá na pesada, fio Opa, descer é da hora isso aqui, hein? Olha lá pra onde que ele tá vindo Tá gravando aqui? Tá Olha, rapaziada Já deixa o like, velho Tá chovendo E a gente veio, cara Olha a coroa que ele tá vindo Olha isso, mano Olha o tamanho Eita, pega Nossa, agora gelou Isso é olho gordo Olho gordo Vocês ficam de olho gordo aí, ó É isso que dá, mano Ah, tá fechado, mano Mas olha, o tamanho Isso é louco Se eu descer aqui, eu vou parar lá dentro Que dúvida, né, velho Isso é louco Olha o tamanho Imagina mandar uns drifts de trike ali naquelas ruas lá Aham, papelão, velho Caraca, que top Descei de papelão Imagina Acho que já, mano Lá no Jardim Botânico que faz Eu já fiz lá Aham Ó Nossa, velho Ó a rampinha lá Desce aqui, rampa lá Ah, pedala Pedala, pedala Ui Nossa Dá ali, dá ali, dá ali, dá ali Vamos, vamos descer Vai na frente Não, eu não vou, tá maluco Devagar Vai na frente pra eu gravar Nossa, o banco alto é muito ruim, velho Cara, tem que ir rápido, mano Tipo Mano, aquele, tá ligado? Aquele Fabio Wibmer Já viu os vídeos dele? Não Ele pula isso aí, nossa, mano Cara Você é louco Acho que ele é gringo lá Não sei de onde Mas ele pula isso aí Cara Desceu Bololô de fixa Rapaziada, tá molhando muito mais, velho Nossa Do nada começou a molhar muito E tá chovendo igual, cara O que que tá acontecendo, mano? Olha isso, tá espirrando água pra pega Acelera, velho Nossa senhora Cara, onde vai ali, velho? Olha Parece metrô, mano Mano, parece muito metrô de São Paulo, velho Nunca vim aqui, filho Vai descer? Ah, moleque Caraca Olha Descobri no Curitiba Descobri no Curitiba, velho Nossa, não dá pra ver, mano Nossa, eu senti agora Ai, meu Deus do céu Que dó Que dó da bike, cara Isso aqui é uma moe no meio Nossa, 4,50 Nossa, vamos lá Olha, cara, a dieta Eu peguei um real, cara Vê Tudo aí Três coxinhas Eu vou querer três Se eu ia querer três Você ia querer quantos? Não, vai pegar vários aqui Tudo você quer um real Tudo O que que é esse salgado aqui de cima? É Tudo real, mano Olha, rapaz Só em Curitiba, hein Oito reais Tudo isso Se liga, ó Valeu, obrigado Deixou Ah, de boa De boa De boa Isso Daí você cai no final Curitiba, meu irmão Minha bike não manda RL Uma foia Olha esse prédio, viado Eita, porra Olha isso Nossa, não dá Manda pro Mítico, jovem Manda pro Mítico, velho Ô, Metigão Eu não tenho aqui com esse meme dele Sei lá também Só que ele fala que gosta de prédio espelhado Mas isso não é espelhado Olha a altura Olha a altura Eu vou mandar pra Mítico Não tem espelho Mas eu acho que ele reposta Reposta O freio não aguenta, cara Tô falando Não tenho freio pra essa bike Dá ali pra não tomar ali, velho Ó, bondinho Bondinho Vamos pela canaleta? Grau na cidade Caraca Hoje tá mandando bem Ó, com a mente Agora vai Não mando muito Porque o meio freio é ruim, cara Aí se eu acelerar demais Vou capotar E tá tudo molhado Aí não vai Não vai ficar top A brincadeira Tentativa número 1 Fish and chips Falha Tenta de novo A primeira foi falha Segunda tentativa The fish and chips Aí, com sucesso Agora duplo De firma a pé Ah, faltou Faltou força Ah, mas foi Vamos para a espinha, ó Se diga Vai Esse aí foi Foi Nossa, meu pé ali desce Meu pedal é alto Nossa Tô louco Tô olhando tudo bem Ah Então bora, rapaz Agora é Tipo youtuber Let's get Fixeira na trilha, mano Cê é louco Duvido que cês já viram isso aí antes Primeira vez no youtube em Brasil Uma fixa na trilha Nossa Já atolou, já quase Nossa Nossa, vai Let's Vai, 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 vai Pô Pô Pô, deu Caiu Nossa, não Caiu Pisar o pé no chão Também Cê é louco Ah, mano Cê é louco Afundou aqui agora Nossa, aqui Tá muito Nossa Bora, só entra O motor Calma aí Deixa eu baixar aqui também Filma aí Filma aí Passa aí Tô filmando Moça, velho Tá fundo pra porra Cê é louco, bora Caraca, velho Nós temos que vir Tá sujar Caralho, pneu de trás Tá derrapando já Rapaziada, agora eu tive que tirar a câmera da primeira pessoa, né mano? Porque só pra vocês verem a nossa situação, cara Olha isso aqui, já deve estar sujo aqui Não sei se tá meio sujo Cê limpou um pouco Olha, olha isso aqui Meu, ó o tênis Ó o tênis Eu tô sujo pra caramba, ó Ó Cara As bikes, mano Ó Tudo suja, ó lá Aqui, é que os pneus já limpou Mas, ó Cê é louco, cara Mas é isso aí Fizendo uma trilhazinha Então O vídeo foi legal, mano Se você curtiu o vídeo assim Deixa muito like É nóis, rapaziada Tamo junto Falou Fizendo uma trilha